Falta apoio dos políticos, do Estado, do governo, em relação a investir no hipismo, inclusive para os jovens, os jovens mais carentes, as pessoas mais carentes que querem praticar o hipismo. Você acha que nessa questão governamental poderia ser uma grande ajuda mudar um pouco? Eu acho que falta muito para os iniciantes. Eu falo que hoje eu tenho mais apoio, mas depois que eu cheguei lá. Agora, quando você chega lá, principalmente quem ganha mais? São os atletas que mais ganharam já, que já foram medalhistas. Daí ele já consegue patrocínios e tem o apoio do governo. Mas é muito difícil para quem está começando, para as categorias de base. Aí é muito pouco. E claro, comparado a grandes potências do esporte, nações europeias, Estados Unidos e tudo, a gente ainda é muito pouco. Claro, eu acho que o esporte em geral no Brasil poderia ser ainda muito mais valorizado. Então, precisa desse apoio, do Estado principalmente. Precisa. Poderia montar, cada Estado, com certeza, todo Estado tem sua IPCA. Poderia montar um projeto de lei para ajudar os jovens que querem entrar, que querem ingressar dentro do hipismo. Existem projetos do COBE, existe uma verba que sai das loterias e é repassado aí o COBE. O COBE, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, repassa para as confederações. Mas, de novo, normalmente é focado na alta performance. Poucas vezes é realmente para as categorias de base, isso que se preocupa. Não, mas é exatamente nesse ponto que eu estou falando, assim. É pegar aquele... Como pegam aquele garoto do futebol, sabe? Aquele menininho lá que está começando, do bairro. É montar um projeto para esses jovens, para essas pessoas que estão começando, entende? Que querem ingressar. Eu acho que... Exato. Existem algumas iniciativas, mas com certeza é insuficiente. Existem algumas iniciativas.